Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Educação publicou novos editais do ProUni do Fies. Os estudantes que participaram dos processos seletivos do primeiro semestre devem ficar atentos às datas finais para a entrega dos documentos. Para a lista de espera do ProUni, que é o programa que oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, os estudantes têm até 21 de maio para enviar a documentação para comprovar as informações prestadas na inscrição. Já para o Fies, o programa do MEC que financia cursos superiores em instituições particulares, a última pré-seleção dos candidatos será realizada até 22 de maio. Os estudantes que precisarem ainda enviar a documentação, eles devem se informar junto à instituição de ensino para saber qual é o canal de acesso para envio de forma digital dessa documentação e para aquelas que estejam funcionando normalmente, essa entrega pode ser então de forma física. Segundo o Ministério da Educação, a medida teve o objetivo de minimizar os prejuízos da pandemia do coronavírus na vida dos estudantes. Neste ano, o Prouni registrou mais de 1,5 milhão de inscrições e ofereceu cerca de 252 mil bolsas de estudos integrais e parciais. Cerca de 270 mil estudantes se inscreveram no Fies deste ano, que ofereceu 70 mil vagas na modalidade juros zero. E um balanço divulgado agora há pouco mostra que em menos de uma semana, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, alcançou mais de 3 milhões de inscrições. A versão digital das provas já tem quase 100 mil inscritos, quase fechando, portanto, as 100 mil vagas disponíveis para essa modalidade inédita. Chegou ao Brasil o quarto voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura, com carga de máscaras destinadas aos estados para enfrentamento à Covid-19. O voo partiu da China e aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no começo da manhã de hoje, carregado com 6 milhões de 500 mil máscaras cirúrgicas. Desde o início do mês, o país já recebeu quase 19 milhões de máscaras cirúrgicas adquiridas pelo Ministério da Saúde. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.